É uma casa de pombô Uma barraca velha Foi a cigana que me deu Ganhei uma barraca velha Foi a cigana quem me deu O que é dela não é meu Laruexu, Exu, Emonjubá Seja abençoado a todos os seguidores Do meu canal Cigana, Iago, Dourão, Bruxo, Mago, Feiticeiro E a todos que é seguidores Da Sara Luana Muita ché pra vocês Muita ché pra você Quando vinha da lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Ô Zé, quando vinha da lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Ô Zé, faça tudo o que quiser Mas não maltrate o coração dessa mulher Mas não maltrate o coração dessa mulher Seja abençoado os meus seguidores Lá porteira Eu chamei meu sentinela Lá na porteira Eu chamei meu sentinela Eu chamei o meia-noite Toma no ponta da cancela Eu chamei o meia-noite Obrigado a todos os meus seguidores do canal do Youtube Cigano, Iago, Durão, Bruxo, Mago, Feiticeiro E Sara Luana